E eu experimento tudo, você também. Você tem cara de que experimenta tudo ali. E você não me passa vergonha. Você lá no catarço vai experimentar tudo. Oxe, eu como. Passo mal depois, mas eu como. Eu falo a mesma coisa. Eu posso não repetir, mas eu como uma vez. Conta do seu jantar. A comida mais diferente que você comeu ruim, que eu não vou falar que é foda. Não é ruim, é diferente. Por exemplo, eu vou te contar a minha. Eu quero que seja nesse momento seu, Cinti. Pra você lembrar. Eu lembro que eu fui nessa fábrica. E cara, a fábrica é tudo limpo. Tudo maravilhoso assim. E aí as pessoas falaram, mano. Calma que tem um almoço. O dono tá fazendo almoço pra vocês. Que é tipo assim, mano. É a parada. Você é louco. Se prepara que é o banquete. Eu falei, nossa. Vai vir uma parada muito louca. Aí eu tava com um amigo. Um amigo, que ele era do livro. E ele falou assim, cara, o que vai rolar aqui agora? É como se fosse tipo, ou um churrasco de domingo. Sim. Ou uma feijoada. Uma parada muito assim. Eu falei, nossa. Então vamos embora. Muito foda. Vamos embora. Você é louco. Vamos embora. E aí ele chamou todo mundo assim da fábrica. Falou, mano. Aqui só tá a seleta. Aqui que não sei o que. Todo mundo vai ser com um funcionário. Vai ser com um patrão. Não sei o que. E colocaram duas coisas assim, tipo, desse tamanho, assim, no meio da mesa. Assim, blau. Carneiro. É. A cabeça do carneiro. E aí puxaram assim a massa assim. Aí arroz. É isso aí. Cheio de arroz e uma cabeça no meio. É isso aí. E aí eu falei assim. Porra, que legal. E aí as pessoas começaram. Com a mão. Com a mão. Com a mão. Meteu o dedo assim entre o osso, assim, do... E pegasse a carne, cavucar, misturar com o arroz e comer com a mão. Aí eu falei. Nossa. É... O que é isso? Nugget. Carneiro. Não. Frango. Nuggetzinho. Só porque... Então, é, do nada chegou carneirinho. Então, pra mim, eu amei isso. Eu olhei isso. Tinha um amigo meu que olhei e falei assim. Eu falei. Mano, vamos ver. O que é isso? Você gostou. Vamos viver. Eu não gostei tanto por causa do... Tempero. Tempero é muito... O Oriente é tempero. Não tá acostumado. Então, eu vou melhorar essa história. Ele tava no Marrocos. Não. É isso que eu gosto. No Mali. No Mali. No fim do mundo. E os povos do deserto lá são... Um dos povos do deserto são os Tuaregues, né? A gente já ouviu esse nome. E aí fizeram uma cerimônia. Vestir roupa de Tuaregues, turbante, roupa... E tal. E foram fazer um jantar também. E foi o cinegrafista, que era o Lúcio, e o produtor, o Ian, na cozinha. Só as mulheres faziam a cozinha e tal. E eu bebi no chá. Não tem bebida alcoólica, sabe bem. Bebendo chá com os homens ali. Chega uma coisa... Não tinha a cabeça do carneiro, mas tinha um cheiro forte de carneiro. Acho que eles me pouparam da cabeça. E um arroz que era pura gordura, assim, né? E só na mão. Uma papa. Uma papa. E na mão. E eu comi. E aí eles falaram... Fala pra sua equipe vir aqui comer. E eu... Vem cá comer. Eles... Não. Não. Obrigado. Não, não. Comi já. Todo mundo comendo junto, né? Todo mundo comendo junto com a mão, assim, que tal. E aí gravamos. Mas ficou um clima ruim, porque os caras não quiseram comer. Fomos pro hotel. Falaram, tem uma pizza. Falaram, ó. Bem, é o seguinte. A gente tá viajando. Tem que fazer o que eles... É educado. É diplomático. Você... Você negar é ser mal educado. É ser mal educado. Aí o Lúcio falou assim. Não quis comer porque a gente viu fazendo. Certeza. Eu vou... Tá desculpado. E eles lá... O Zé... A coisa... Não. Vai lá, Zé. Vai lá. Não tô aqui no pá de pá. Bonito contando a história. Tá lindo. Você pode não repetir. Mas a coisa mais estranha que eu comi era um... Nas Filipinas. Manila. Eles comem... Igual isso aqui, né? A gente acaba... Eles vendem na rua uma coisa chamada balute. que é um ovo de pato fecundado. Isso aí eu já... Nossa. Que ele fica... É o ovo galado, como eles falam aqui. Preto. Horrível. E na verdade você tá... Você tá comendo um feto. É o fetinho, né? Você come um feto. Então não é nem o gosto. Porque eu lembro que eu fui num restaurante que você escolhia o tempero. Então você tinha, sei lá, alecrim, maionese e tinha com alho. Eu falei, vou escolher o do alho porque no gosto o alho mata tudo. Você fica com gosto de alho no final das contas. Beleza. Aí vi. E o gosto de fato era de alho. Ah, que gostei. Eu falei, de alho. Mas a consistência, bicho... Era... Era diferente. A peninha, o biquinho, a asinha... Sente tudo! Calma a boca. Isso foi a coisa mais... Não tinha nem uma pimentinha. Nada. Alho. Alho. Alho, alho, alho. Foi a coisa que eu tremia. Eu lembro que a gente pegava assim o... Na imagem, que foi lá no Fantástico, eu fazia assim. Mas eu tremi. Eu comia assim. Comia, aí eu falei... Virei para o cinegrafista, era o outro, era o Guilherme. Falei, gravou! Porque eu não vou... Gravou, né? Porque eu não vou comer de novo, né? Era muito ruim. Era muito estranho. Não. Não. Eu já comi shepherd's pie. Torta do pastor. Que é só miúdo de carneiro. É rim, basicamente. E é um... Cérebro. Cérebro. Eu já comi. Já comi cérebro na França, inclusive. As perguntas e ele fala... Sim, cérebro. Eu já comi cérebro. Já comi cérebro. O que eu nunca comi, eu vou repetir isso. Eu nunca comi olho de cabra. Oxi! Mas eu... Não. É por causa do No Limite. Todo mundo fala... Ai, aí? Que gosto que tem? Eu era apresentador. Eu não gravava prêmio. Eu gravava cachê. Mas você nunca deu vontade de dar uma mordidinha? Não. Isso não dá, né? Quantos anos você tem mesmo? Trinta e dois. Você lembra da cena? Lembro, lembro. Você lembra da cena? Lembro. Acho que era a Andréia. Explodindo. Mordeiro, explodindo. Eu lembro do barulho. E um líquido preto escorrendo aqui. Eu lembro da bandeja. Eu lembro da bandeja. A bandeja com aqueles olhos ali. Eu falei... Ah, pesado. Só comi... Tertículo você já comi? Já comi. Já comi no Okinawa. E em Paris. Primeiro comi um sashimi de testículo. Olha que legal. Não, não, não. Um sashimi de boi? De... Bola de boi. Provavelmente, não. Não. Não, provavelmente porco. Porque era pequeno. Tava sujo. Não é que eu tô avaliando aqui, né? Ele pelo tamanho era de porco. Você imagina que o de porco é menor, né? Do que o outro. Mas tinha uma coisa que é barra pesada. O pessoal tá jantando agora, né? Abriu o apetite. Eles fazem o sashimi. É fininho. Podia ser um peixe exótico ali. Mas não é. Porque o gosto é forte. E em volta das fatias que você comia, tinha uma membrana. Que era... O saco. É isso. Obrigado por ter falado. Faço minhas as suas palavras. Então, você viu o aspecto. Era muito... Você comia uma fatia com... Como se fosse uma camadinha, assim. De saco. Dorei. E aí, depois, comi num restaurante super metido em Paris. Super legal. Le Bernardin. De um chefe bacana. E tinha um prato de miúdos. E continha testículo também ali. Não foi... Não. Não foi... Nenhum. Nem o de Okinawa, nem o de Paris. Nenhum foi bom. É, mas é normal. Tem comidas que realmente não vai bater legal. Mas você não pode olhar com cara de estranho. Porque as pessoas comem aquilo. Eles não comem a vida inteira. Você come lá no carneiro, o arroz de carneiro na cabeça. Ninguém morre, não sei o que. A gente tem essa coisa, né? Ai, que nojo. No Brasil, cara. Dentro do Brasil, as culinárias do Pará são completamente diferentes. Nossa, são maravilhosos. No Brasil, tudo. Nossa, mas nem sobra. Você acha que o povo come maniçoba de boa? Eu tava com um monte de amigo, né? Sudestina aqui, como a gente brinca, né? Como o Porto inventou esse termo maravilhoso. Você pensa que eles experimentaram maniçoba? Maniçoba é forte, mas é uma delícia. Maniçoba, rapidamente, pra quem não sabe, é uma folha de mandioca que cozinha durante cinco dias pra tirar o veneno, porque senão você morre. Que legal, né? Eu pertenço pra ele. Como que foram descobrindo, irmão? Foram morrendo. Vamos tentar em três dias. Morreu também. Vamos tentar quatro. Morreu também. Isso é muito doideira, essa lógica. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma